Se hoje o malandro tá enjoado, ele já sofreu pra caralho Foi pelo simples fato de morar em um barraco Joga na branca, um baseado E uma letra mostra pra gente estourar Pode ficando despreocupado, te buscando embaçar Tem aquele matinho ali pra entocar Muita calma, pode vir tranquilo Que eu sou trabalhador e não tô incomodando nenhum morador Logo após ele liberou, sorte que um matinho salvou Se tivesse achado, aí ferrou Eu cansei de trapa, trampar pros outros Eu cansei dessa humilhação, eu quero ser patrão Mas como minha mãe já dizia É melhor eu focar no trapo do que opinar num assalto e cair na prisão Eu tenho uma filha pra criar Por isso que eu não posso vacilar Pois o leite dela eu tenho que dar Quando minha menina chorar Eu tenho uma filha pra criar Por isso que eu não posso vacilar Pois o leite dela eu tenho que dar Quando minha menina chorar Por essa tentação eu já passei Me envia pra peça na mão Pode descendo pra piscina virar ladrão Mas hoje eu tô firmão Porque no meu trabalho tá que eu os progressão E quando na quebrada eu passar cortando a multistrada Ninguém vai entender nada, nada Vagabundo vai querer encostar, vai Piranha vai querer me mamar, vai E as chiazinha vão se perguntar Como que a mãe dele deve estar E hoje minha coroa tá bem Pode sossegar A senhora não precisa mais trabalhar Você que sempre cuidou de mim Hoje de você eu vou cuidar Minha mãe é um reino Eu vou te dar aquele que é de frente pro mar Teu sonho eu vou realizar Eu sei que por você eu era doutor Ou então professor Mas eu sempre sonhei em ser cantor E de mim você vai se orgulhar Quando na quebrada eu cantar Quando na quebrada eu cantar Papai do céu vai me abençoar Minha, minha voz eu vou soltar É o WG Split Funk, tá bom?